O que é isso, garotão? Vamos nessa. Tem muita gente aí. Vamos lá, garoto. Vai me dizer que tem medo de um monte de baratas. Eu tenho. Eles são que nem pintinhos. Ou sei lá. Olha só, a questão é que você não tem que ficar nervoso com nada disso, tá? A gente já conversou. São só humanos e... Brinquedos pra nos divertir. É isso aí. Tá tranquilo. Opa, parou, parou. Temos um probleminha. Como assim? O que ele tá fazendo aqui? O Capitão Pátria tá no prédio. Se cruzarem com ele, não se metam. Repito. Não se metam com o Capitão Pátria. Tô falando contigo, Bruto. Se ouviu? Meu Deus, vocês tão lindas. Principalmente você. Zoe, você se lembra do meu filho, o Ryan? Oi. Oi. Ei, Zoe, olha só. Me disseram que esse hotel faz seu próprio sorvete. Por que você não pega o Ryan e descobre onde tem? Ótima ideia. Vai lá, meu filho. Só não vai engravidar ninguém, hein? É brincadeira. É brincadeira. Eu tô zoando. São muitos jovens. Apesar de que o Ryan já deve tá esporrando litros. O que veio fazer aqui, porra? Eu apoiei todo novo presidente nos últimos... 16 anos. Eu não quero seu apoio. Tá sendo julgado por assassinato. Oi, Doug! Um, é só formalidade. E dois, foi um caso clássico de autodefesa. Aquele marginal jogou um projétil no meu filho. Era uma garrafinha de plástico. Mas podia ter antrax dentro. É inofensivo pra gente, mas o que vale é a intenção. E além do mais, quando eu fritei aquele monstro, as pessoas aplaudiram. Mas não os seus acionistas. E é por isso que a gente vai provar pra eles que mesmo com o esquerdopata a favor do direito dos manos pra presidente, a coisa vai continuar como sempre. Com a vote. Qualquer relação que pode ou não ter existido entre nós agora é passado. Então vamos criar o futuro. Senhoras e senhores, Vitória e Nilma. Palmas pra ela. Garotas dão conta lá na Casa Branca, né? Deus te abençoe.